Agora a gente vai falar de outro assunto, né? Que na cidade de Caratinga, um motociclista ficou ferido. Isso foi depois de um acidente entre a moto conduzida por ele e um carro. Uma câmera de segurança registrou a colisão. O Lucas Alves está de volta e tem os detalhes pra gente, Lucas. Bom, Roberto, a polícia e os populares, a quem mora naquela região da cidade de Caratinga, aponta que o cruzamento é bastante perigoso. E este acidente está aí pra provar. A gente consegue ver pelas imagens de câmeras de segurança, no cruzamento entre as ruas Coronel Antônio Salim e a rua Alberto Vieira Campos, em Caratinga, o momento em que o carro branco faz uma curva, uma conversão inesperada pra esquerda. E acontece a batida entre a motocicleta com o veículo. A batida é chamada de abauroamento, a batida lateral. A motocicleta acaba batendo no carro. A gente vê também que um pertence do motociclista acaba sendo jogado, arremessado, pra bem longe deste cruzamento de onde foi o acidente. Este acidente foi registrado pelas câmeras de segurança. Quando a gente consegue ver pelas imagens, e ali o motociclista ficou ferido. Quem passava pelo local e presenciou o acidente, pelo barulho também, ficou bastante assustado. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado pra prestar os primeiros socorros para o motociclista que ficou ferido e foi levado até o hospital da cidade de Caratinga. A gente não tem informações do estado de saúde dele. Sabemos somente que ele ficou ferido, mas foi socorrido. E tendo como base a lei de trânsito ali, fazendo avaliação ao Código Brasileiro de Trânsito, a preferência na via era do motociclista. Roberto. É, Lucas, é grave. A situação não é simples, né? Porque mesmo com a preferência ou não, gente, qualquer batida envolvendo motocicleta, é terrível para o motociclista. Porque a gente percebe também, o chão tá mal molhado. É uma das situações. Pode até piscar a imagem, meu diretor, fazendo um favor, pra gente entender essa dinâmica de velocidade e chuva. Não deve fazer, além do que nas cidades, 30, 40 km por hora, como tem estipulado em vários pontos, tem que a pessoa cuidar pra não acelerar demais e, às vezes, a frenagem do carro não para o automóvel. Não estamos dizendo que é nesse caso. Mas é, sim, uma situação que agrava muito mais poder acontecer um acidente.